Olá minhas crianças, vem nessa brinquedinha doquinha Soltar a voz e cantar bem lindo pra Jesus, vamos! A sementinha caiu no chão, depois nasceu uma plantinha Tão bonitinha, ela cresceu e uma florzinha ofereceu Da sementinha veio uma plantinha e da plantinha uma florzinha Nesta florzinha um lindo fruto e este fruto é o amor Jesus regou o meu coração, da sementinha então germinou Com seu carinho cuidou da plantinha e fez nascer o fruto do amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor No seu coração Jesus quer cantar para que você possa também amar A sementinha caiu no chão, depois nasceu uma plantinha Tão bonitinha, tão bonitinha, ela cresceu e uma florzinha ofereceu Da sementinha veio uma plantinha e da plantinha uma florzinha Nesta florzinha um lindo fruto e este fruto é o amor Jesus regou o meu coração, da sementinha então germinou Com seu carinho cuidou da plantinha e fez nascer o fruto do amor Amor, 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 amor O seu coração Jesus quer cantar para que você possa também amar